E hoje nós vamos destacar a vida do cardeal, uma correção que eu falei o nome dele errado há pouco. O cardeal que vamos falar hoje da vida dele é Dom Eusébio Oscar Scheide, arcebispo emérito do Rio de Janeiro e primeiro bispo da Diocese de São José dos Campos. Ele que antes de partir deixou inúmeros legados espirituais que nós vamos conhecer agora. O cardeal Eusébio Oscar Scheide nasceu no dia 8 de dezembro de 1932 na cidade de Luzerna, no estado de Santa Catarina. Porém, passou boa parte de sua infância residindo com a família no estado do Rio Grande do Sul. Movido pela fé desde pequeno, ainda na adolescência, ingressou no Seminário dos Padres do Sagrado Coração de Jesus no município de Corupá, em Santa Catarina. Em 1954, iniciou seus estudos superiores no município de Brusque e finalizou esta parte de sua vida acadêmica concluindo os estudos de teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, na Itália. Sua ordenação presbiteral aconteceu em Roma, no dia 3 de julho de 1960. Tendo para si o conhecimento como um grande aliado de força espiritual, continuou seus estudos por lá até obter o título de doutor em Cristologia. Antes de ser ordenado bispo, ele se dedicou à vida acadêmica, contribuindo com a formação de religiosos por todo o Brasil. Foi docente no Seminário Cristo Rei, Seminário Regional do Nordeste e no Instituto Teológico de Taubaté. Empenhado no uso do conhecimento para a ação pastoral, foi coordenador da Catequese da Diocese de Taubaté. No dia 18 de fevereiro de 1981, recebeu uma nova missão e foi nomeado bispo da Diocese de São José dos Campos, no interior paulista, pelo Papa João Paulo II, onde atuou durante 10 anos. Já no dia 23 de janeiro de 1991, foi nomeado arcebispo de Florianópolis e, nesta arquidiocese, deixou grandes trabalhos como a criação do Seminário de Teologia Convívio de Emmaus e o Seminário de Filosofia Edith Stein. Inaugurou o Instituto Social João Paulo II e instituiu a Escola de Ministérios. Ele permaneceu na arquidiocese de Florianópolis por mais 10 anos, até ser nomeado arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, no dia 25 de julho de 2001. Durante o exercício pastoral na frente desta arquidiocese carioca, no consistório de 21 de outubro de 2003, presidido pelo Papa João Paulo II, foi criado o cardeal presbítero. Entre suas prioridades pastorais estava a Iniciação Cristã, o que levou a publicar o Diretório da Iniciação Cristã para Jovens e Adultos, se preocupava com a formação de novas comunidades e criou mais de 10 paróquias na arquidiocese do Rio de Janeiro. Criou o Ministério da Visitação, fortaleceu a Pastoral Familiar e a Pastoral da Comunicação, fundou o Seminário Propedeutico e a Escola do Diaconato Permanente desta igreja particular. Teve um grande trabalho junto à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, onde foi membro do Conselho Permanente, da Comissão Episcopal para o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e da Comissão Doutrina da Fé. No Vaticano, foi conselheiro da Pontifícia Comissão para a América Latina, membro do Pontifício Conselho de Comunicação Social e do Conselho de Cardeais para os estudos de problemas organizacionais e econômicos da Santa Sé. Ao se tornar arcebispo emérito do Rio de Janeiro no ano de 2009, passou a viver no interior paulista na cidade de São José dos Campos, terra de sua primeira diocese. Após 88 anos de vida, sendo 60 anos como sacerdote e 40 anos de episcopado, o cardeal Eusébio Oscar Scheid faleceu em 13 de janeiro de 2021. Tchau, tchau.